Aqui na semifinal da terceira edição Copa Arena Grêmio em Baixões, no tempo normal São Tomé 0, Tradição da Betanha também 0. E o jogo vai ser definido nas penalidades máximas. Quem vai começar a bater? Tradição da Betanha. Na bola, o camiseta número 5, Juarez, vai começar batendo por Tradição da Betanha. No gol, o goleirão André, Juarez, Juizão autorizou Juarez, na bola correu Juarez, e é gol! E a torcida volta aqui na Arena Grêmio em Baixões. Na bola, o camiseta número 13, Silvio, para a equipe do São Tomé. Tchau, Hugo! Juizão autorizou, Silvio na bola, corre Silvio, correu, e é gol! Tradição tem um, São Tomé também tem um! Agora, segunda batida por Tradição da Betanha. Aquele, o camiseta número 11, Silvio, para a equipe do Tradição da Betanha. Juizão autorizou, Silvio na bola. Correu Silvio, e o goleirão defende. Goleirão André do São Tomé defende. Na bola, o camiseta número 14. Bruno Barretta, para a equipe do São Tomé, a segunda batida. Tradição bateu dois, converteu um e perdeu um. Agora é a segunda batida aí do São Tomé. Juizão autorizou, Bruno Barretta na bola, correu, e é gol! Na bola agora, o camiseta número 9. Quezinho para a equipe do Tradição. Terceira batida, né? É gol, hein! Juizão autorizou, Kassim na bola! Correu! E é gol! Vai, Nino! Vai, Nino! Essa aí, Nino! Vamos, pô! Na bola, o camiseta número 18. Para a equipe do São Tomé. Para a equipe do São Tomé, camiseta número 18. Abraçar meu parceiro, Thelma Gomes do Carlos Jair. Juizão autorizou, correu! E é gol! Vai abraçar meu parceiro, Ricardo Mototax. Lá, na Cajeste de Itapipoca. Na bola agora, o camiseta número 13. Do Tradição da Betanha, Jorge. Quarta batida aí para o Tradição da Betanha. Bateu três, converteu duas e perdeu um. São Tomé bateu três e converteu todas três. Juizão autorizou, Jorge na bola, correu, Jorge. E é gol! Está no Tradição da Betanha. Agora vai o camiseta número 7. Para a equipe do São Tomé. Quarta batida. São Tomé bateu três e converteu todas três. Na bola, o camiseta número 7. Para a equipe do São Tomé. Quarta batida. Juizão autorizou, camisa 7 na bola. Correu e o menino defendeu para o Tradição da Betanha. Tradição. É, continua agora empate. É quatro batidas. Tradição converteu três e perdeu uma. Já o São Tomé bateu quatro, converteu três e perdeu também uma. Na bola, o camiseta número 10. Hugo do Tradição da Betanha. Juizão autorizou, Hugo na bola. Correu, Hugo. E o goleirão defende. O goleirão do São Tomé defendeu mais uma. André defende mais uma. Agora o camiseta número 9. Está na mão dele. Se fizer, é o São Tomé. Está na final da terceira edição da Copa Arena Grêmio. É embaixo. Quinta cobrança. É só fazer e o São Tomé está na final. Juizão autorizou, camiseta número 9 na bola. Correu. São Tomé está na grande final da terceira edição Copa Arena Grêmio. É embaixo. Tioz.